e comércio familiar a gente tá aqui a fábrica pegou fogo vou mostrar para vocês porque a fábrica começa a pegar fogo assim você clica aqui em recorde vai clicar aqui ó clica aqui ó registro de roubado aqui mostra pessoas que roubaram de você tal essa malandrinha que roubou de mim esse aqui também você pode se vingar né roubando deles também ataque e magia você consegue ver quem atacou a sua fábrica ó tá essa família aqui essa pessoa atacou aqui a nossa fábrica e por isso ela tá pegando fogo e aí eu arrochei a bombinha nela mandei bala daqui a pouco a fábrica dela aí tá pegando fogo também aí todos os membros da família vai lá e ataca tá a fábrica está em chamas aqui mostra família grandes notícias né você tem que comprar o extintor eu não vou comprar não anda 5 moedas no extintor você tá rico tem muita bastante moeda aí no último evento aquele lá de ganhar as moedinhas você pode gastar à vontade aqui tá nesse evento aqui pode comprar bastante extintores você precisa de 30 extintores para acabar com esse incêndio aí tá multiplica 30 vezes 5 e você vai dar vai ter esse número aí você vai utilizando a cada vez que você passa aqui e pega os mantimentos aqui a material é evita da galera tá te roubando né então o intuito do aplicativo é esse de prender aqui dentro do aqui dentro do aqui ó a já recebeu uma recompensa olha só então aqui você participando aí todos os dias você acaba ganhando aí as recompensas tá eu vou clicar aqui para receber receber com sucesso então o pessoal aqui conforme vai passando o tempo vai aumentando esses números e daí eles te roubando né você não entra no aplicativo eles acabam minando aí a sua fábrica é dica rápida aí lembrando mais uma vez eu já gravei isso em outro vídeo que se você acelerar aqui atualização você gasta uma moeda tá ao você atualizar uma vez você gasta uma moeda por exemplo se eu tivesse aqui um saldo de quatrocentos e cinquenta e nove moedas eu atualizaria aqui essa fábrica para o próximo nível que é o nível 2 tá então isso aí é para quem está esbanjando riqueza aqui no aplicativo espero ter ajudado aí com mais uma dica não esqueça de me seguir se você não segue seguir não né tá no youtube aqui é não esqueça de se inscrever no canal compartilha esse vídeo comenta aí e deixe aí a sua sugestão de vídeo para os próximos vídeos tá é isso aí fica com deus tchau tchau tchau